Aí vocês estavam andando, não eram na picada também mais, não? Não, porque nós não tínhamos achado a picada, né? Aí vocês pararam no lugar e foram esperando. Não, nós ficamos andando, né? Às vezes vocês achavam rio, mas não dava de chegar, por causa do Gapó, né? Beleza de rio, chuva demais. Aí nós veio achar rio hoje, sete horas da manhã. Você achou o rei negro? Como é que tá, senhor? Beleza? Vocês achou o rio negro já às sete horas da manhã. Só aí você disse que ele estava pra cima. Aí vocês desceram. Não, aí nós ficou parados lá. Aí aonde vocês acharam o rio também, vocês pararam na beira do rio. Acima do Luiz. Pra lá, pra lá, pra lá. Pra cá, pra lá, pra cá. E as coisas que vocês estavam, vocês carregando tudo. E lá pra cá tinha achado isso. Em São Paulo, na Paraíba tudo, orando com vocês. Bora, palito, meu rapaz.